E tamo de volta com mais Vagrant Story, galera. Bom, vamos continuar de onde paramos. Ah, em off eu peguei um machado, uma arminha nova. Eu não sei se ela presta, mas eu não sei se eu tava com essa arma no outro vídeo. O nome é água achado porque eu coloquei uma pedra com dano de água no machado. Então ela dá 20 de dano de água. Vamos utilizar esse água achado por aí. Deixa eu ver... Esse aqui, Silph Ring, Salamander, Swan... Esse aqui é bom pra matar... Fera? Eu vou equipar isso aqui. Swan Song. Ele dá dano edge de corte, né? Vamos lá. Nós pegamos uma chave no episódio passado e matamos uma penca de bee. Matamos um mago praticamente imortal no episódio passado. Vamos continuar aqui. Eu espero que eu encontre o caminho. Ei, já chegou um. Esse cara ignorante é complicado, hein? Ah, talvez eu ignore esse maluco, hein? Deixa eu ver um negócio aqui no mapa, rapidão. Ah, To the Keep. Ah... Não, pera aí. Rua Alianto. Ah, House of Kazabas. City Walls East. Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. É pra City Walls East. Vamos ignorar esse merda aqui. Não vou ficar matando esses caras aqui, não. Não tem necessidade, não. Ou comentem nos vídeos, curtam, subscribe and comment. Press the like button. Eu descobri se eu falar inglês... Ah... Eu vejo os canais gringos, às vezes, falando inglês. E eles falam que o botão brilha. Se vocês puderem dizer aí se o botão brilhou, eu agradeceria. Caramba, pra onde tem que ir? Os caras estão caçando prostasia toda hora ali. Ah, é pra cá. Ô, tomei porrada. Corre. Deixa eu ver aqui se tá certo aqui. Não, aqui não tá certo, não. Aqui é pro sul. Aqui é pro sul. Maluco, eu vim pro lado errado. Tá de sacanagem. Já começa bem o vídeo. Olha que legal. Ele vai se bufar, eu vou correr. Corre. Porra. Ah, é pra cá, pra cima. Maluco. Aê, cara, que dificuldade, maluco. É pra cá mesmo, é pra cá mesmo, é pra cá mesmo. Vamos lá. É, pra cá mesmo. Eu não tinha vindo pra cá, né? Tá fechado aqui. Se eu não me engano, eu não tinha vindo pra cá. Vamos se curar rapidinho com o rio. Eu tô curando menos agora. Não tem problema não, vamos lá. Se aparecer inimigo forte, é só bufar. Eita, cacete. Vamos ver aqui. Enchantment. Deixa eu ver. Não, é sorcerer. Trostasia. Vamos lá. Melhorar meus equipamentos. Ou vai falhar. Olha a arma que o cara tem. Toma. Ó, tu vai tomar. Ahn. Olha isso. Eu fiquei um tempo sem jogar, mas eu tô acertando todos os ataques aqui do cara. Vamos lá. Mistral edge. Ahn. Vai tomar 31 de dano no braço. O machado não é muito bom. Mas não é ruim usar o machado pra ganhar uma vantagem, né? Toma. Caramba, tu tá defendendo tudo. Maluco, dois caras com arma grande. Vai tomar agora. Deixa eu ver. Meteoro? Meteoro não é bom. Deixa eu ver. Nossa, dá pouquíssimo dano. É um feitiço poderoso que eu ganhei daquela vez, né? Vamos lá. Spirit surge. Isso aqui dá dano. Dá o mesmo dano que o negócio mistral, mas eu vou tacar. Um é magia, o outro é técnica. Então vale a pena usar os dois. Olha só. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu ganhei a mace do cara? Não acredito. Eu ganhei a mace do maluco? Ah. Você tá de sacanagem comigo. Deixa eu ver aqui. Eu posso colocar uma gema aqui. Night killer. Não. Salamander rubi. Pronto. Agora eu taco dano de fogo nos caras. Maluco. Olha o martelo que eu peguei. Caramba, ele não apanha. Ele não apanha para a mace que eu ganhei. Nossa, cara. Ele não toma porrada disso aqui, não. Filho da mãe. Vamos trocar, então. Nossa, eu tô todo feliz, cara. A gemada dá dano em humano, se eu não me engano. Vamos trocar aqui. Eu tô todo feliz por causa da arma nova, galera. Todo feliz. Me ferraram. Toma. Pode bater. Olha a diferença. Olha a diferença, cara. A diferença de dano que a gente deu quando a gente trocou de arma. Vou me curar agora. Pronto. Aí sim. Ah, eu tô trazendo o Vagrant Story em um ritmo diferente, como eu tinha dito pra vocês. Eu não vou... Eu não ia trazer o jogo todos os dias, né? Por vários motivos. Eu percebo que vocês não estão assistindo esse jogo todos os dias. E porque eu tô jogando outras paradas também. Nós temos Batem Kytos pra zerar, que é um RPG. Que lugar é esse, hein? Eu nunca estive aqui. Que barulho são esses? Ah, eu acho que eu já estive aqui, sim. Eu acho que eu já estive aqui, galera. Eu acho que eu já estive nesse lado aqui. Por algum motivo, eu tô me vindo na memória aqui. Bom, eu vim aqui. Ah, olha o que tem ali em cima. Tem um negócio de flutuação ali. Putz, eu fiz merda aqui, não fiz? Dá pra destruir isso aqui? Vamos lá. Ah, olha só. Dá pra fazer isso aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu joguei a caixa pro lugar errado. Eu fiz merda. É, eu fiz cagada. Vamos voltar aqui em cima e reiniciar aqui a parada aqui. Eu já sei o que é que eu fiz de errado. Vamos lá. Eu adoro puzzles, galera. Isso aqui tem que cair aqui, ó. Vamos lá. Aí eu venho pra cá. É... É... Deixa eu ver. Destrói aqui. Será que eu seria capaz de empurrar? Não, não é. Hum... Que estranho. Vamos quebrar agora, se eu ver. Eu tenho quase certeza que não é. Não é. É pra subir aqui. Se a gente apertar aqui o botão de olhar pra cima, dá pra ver que tem uma caixa aqui e outra ali. Mas como a gente vai pra lá, eu tenho a mínima ideia. E como a gente move uma caixa dessas aqui pra lá, eu também não sei. Bom, eu vou descobrir isso, galera. Já... Nada no fogo. Já volto. Ah, consegui, cara. Maluco, não foi tão difícil quanto eu pensava, não. Mas eu consegui. Vamos lá. Salva com F2 aqui. Vambora. Eita! Um homem porco. Um homem porco. Morre. Morre. Caramba, é um homem porco. Ele fez um barulho de porco. Quando morreu. Ele fez um barulho de porco. Quando morreu, cara. Vamos ativar o Prostase aqui pra gente ter uma defesa melhor aqui. Era pra eu ter feito só muito tempo. Vamos lá, mata. Vamos lá, mata. Cura. Toma. Morre, loco. Ah, morreu. Caramba, cara. Vamos lá. Espero que não tenha chefão. Ih, chefão. Ah, se vocês ouviram o ventilador é porque tá um calor do cacete, galera. Nossa. Nossa. Outro daquele fantasma, cara? Tá de sacanagem, né? Ele é imune a esse ataque aqui. Isso é outro daquele inimigo, não é? Deixa eu ver se ele toma dano do martelo. Tomara que ele tome dano do martelo. Não, não toma. Tá de sacanagem comigo, né? Ah, ele apanha. Thunderbird. Maluco, ele joga trovão. Nossa senhora, vai morrer todo mundo. Eu tô morrendo já. Olha isso, cara. Mais um chefão, velho. Do nada um chefão. Ele é do trovão. Ele é o quê? Vamos tentar a lança. Se porrada, plant, não funciona, spear deve funcionar. Que é a lança, né? Vamos lá. Vamos usar a cura aqui. Ele usou o trovão. Será que ele é forte contra a terra? Eu vou ter que usar aqui o negócio de ficar imune a próxima magia dele, né? Deixa eu ver... Magic Ward. Eu quero saber contra o que ele é fraco primeiro. Ele não apanha. Ele não apanha, pelo que eu tô vendo. Boa. O bicho é, tipo, muito fraco. Quer dizer, muito fraco. O bicho é muito forte e ele não apanha, cara. Será que dá pra gastar silence no filha da puta? Vamos ver. Zero por cento. Mas eu aprendi um feitiço. Que isso, cara? Só erra os ataques. Cerrou. Morri aqui. Não morri ainda, cara. E... Vamos usar esse negócio aqui. Ele é um elemental do ar. Ele deve ser fraco contra a terra. Então, vamos lá. Vamos vir aqui em Magic. Em Enchanter. Ah, eu posso usar a Aero Guard. Mas será que eu consigo usar só a Fugio? Será que dá pra usar os dois? Ah, mano. Vamos... Vamos ver. Eu vou tentar usar os dois. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A Aero Guard agora. Será que dá pra usar os dois? Ah, sumiu o outro. Já é. Não dá, não dá. Vamos ver o dano que ele vai dar. Eu vou morrer, tá? Provavelmente. Morri. Beleza. Deu pra sentir o gostinho. Deu pra sentir o gostinho do chefão, não deu? Já sabemos como é que vamos matar esse bicho aqui. Vamos lá. Eu preciso equipar a gema correta. E causar o máximo de estrago nele possível. Morre, bicho. Morre, porco. Agora, olha. Gauntlet. Caiu uma luba de ferro. Obrigado. Será que seria uma boa ficar farmando aqui nesses porcos aqui? Talvez fosse uma boa, não fosse? Vamos lá. Não vou ficar bufando nada aqui, não. Agora que eu tô pensando. Se eu ficar bufando aqui, eu vou entrar na luta já com pouca mana. Morre. Morre logo. Morre. Cura. Cura, bonitinho. Cura, xamã. 121 de cura. maluco 90 morre pouquinho ok ok a aqui já é o chefão né então vamos vir aqui rapidinho cura e vamos rápido diminui o risco tá 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 pronto cara que que eu posso equipar que pode me ajudar contra é é forte terra mas eu não devo ter terra aqui eu não tenho terra para lutar contra esse bicho aqui a swan song a fire spirit é espírito eu ganho a essência do ar eu vou equipar vai que eu ganho resistência né nunca se sabe vem aqui no tower shield eu acho que meu tal é shield ele tá com as de gemas certas já para evitar magia e tudo mais né deixa eu ver aqui ó ele tá com mana breaker que é a pedra correta a pedra da arma chover brave heart deixa eu tirar a white queen salamander rubi e ele tá com a brave heart que é a melhor não tem o que fazer vamos dar aquele ser embolado aqui salva bonitão ativa aqui a magia que dá resistência a feitiço magic ward e porrada vamos lá nossa senhora 1 de dano galera 1 de dano galera 0 0 deixa eu ver mágica xamã feiticeiro não dá dano cara ele é fantasma cara qual será que é a minha arma que daria dano nele espírito sange acho que dá a espírito sange da dano nele ótimo caramba que sorte em toda uma a o 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 Não vem mana Eu vou tomar Thunder Burst Eu vou ter que me curar Boa, deu pouquíssimo dano O anel que eu equipei Da Silphid, né Da Fada, deu pouco dano Fez eu tomar pouco dano do Thunder Burst Vou sugar a mana dele Filho de uma Caraca, não acerta Eu tô com tanto buff de vento Que eu tô apoiando pouco Isso aqui deu bastante dano Mas era pra dar mais Por causa do item de vento Que eu tô, tá dando pouco dano Vamos usar aqui o negócio do Dos acólitos aqui Que eu vou encher minha mana e minha vida Você não é invencível Você não é invencível, demônio Vamos lá Warlock Spirit Surge Ah, mano A chance de errar é muito alta Vamos vir aqui em Saucer Vamos pegar o Magic Ward Lighting Bolt Cara, isso aqui é muito chato, cara Só domins, galera Beleza, encheu Cura Vou tentar tomar isso aí Mas Ai, tomei Filho da mãe Recharge MP Ok Se eles vão recuperar MP Significa que ele não vai mais dar Tanto dano na gente Ele só vai dar dano Se ele usar aquela habilidade Fudida dele Que eu vou ter que defender agora Ah, cara Eu não acerto Filha da puta, cara Não tem as paradas de curar Tem pouquíssimo negócio Pra curar o Risk Vamos lá Lightning Bolt dá pouco dano Sorte nossa Vamos lá Magic Warlock Spirit Surge Onde é que tem mais chance No braço Eu vou errar Acertou Finalmente Magia certa Recarregou MP Cara Por que que eu tô errando tudo Toda hora Não faz sentido isso não Ahn Vamos limpar aqui Vai ficar com Vai ficar com oito Não Vai ficar com Menos do que isso Pera aí Vai ficar com três Agora sim Ah, mano Já não enche Já não acerta O cara Droga É só Miss, cara Nossa Cara É só Miss Muito rápido Muito rápido Ahn Deixa eu ver aqui Ahn Ahn Cura Vamos curar 100 aqui De vida Se eu vou conseguir Dar dano no infeliz É outra história Ah, velho Ah, cara Porra, cara Tá de sacanagem, cara Que merda, cara Que boss Filha da puta, cara Deixa eu ver Se eu consigo trocar de arma Aqui e acertar ele Nenhuma arma acerta ele Não adianta Qual arma acerta a fantasma Aqui A katana acerta Eu acho Mas a katana Não vai dar dano Ela acerta Mas ela não vai Eu não vou ter escudo, cara Eu vou apanhar Agora eu vou apanhar Pra cacete Quer ver? 74 que eu tomei Ela acerta Meu amigo Ela acerta Entre aspas, né Ela acerta Quando Ela quer Ahn E Não tenho cura Não Eu não tenho cura Não, cara Deixa eu ativar um negócio Aqui Talvez seja Uma boa ideia Ativar Ativar a resistência A ar, né Eletricidade Talvez seja A única coisa útil Que a gente pode fazer Aqui Nossa Thunderburst Bem na hora Bem na hora Olha o dano Podia ter sido pior Porra Não quer sair, cara Eu vou morrer agora Meu amigo Vamos ter que montar Uma estratégia Pes filha da puta Aqui, galera Então, galera Eu troquei a gema Eu vou com a katana mesmo Que é um dano Portante Eu troquei a gema Da katana Pela silfide Que é a que dá Resistência a ar Ahn Cadê? 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 Eu coloquei A silfide topazio Isso vai fazer Que a gente tem É 18 de afinidade E eu vou colocar Um colar No personagem Também Que dá resistência a ar Ah, já está O anel O silfide ring Já está E eu vou buffar Resistência a terra Para dar dano Naquele bicho ali Eu acho que é a única Eu acho que é a única coisa Que pode ajudar Aqui Resistência a terra Não, tá? Estou viajando É... Soil infusion Que aumenta o dano De terra É a única coisa Soil fusion No caso Ele é de ar A gente tem que dar dano Nele rápido Ele não é Ele não é tão forte Ele não tem tanta vida Ele tem que morrer rápido Vamos lá Agora sim Agora sim Vamos se curar aqui A gente está dando Muito dano nele Cara Agora sim Vai apanhar Oh porra Não quer sair o combo Não Essa magia é mais forte Thunderburst Deixa eu me curar aqui Eu vou me curar aqui Com um shaman Acredito que tem Uma magia Ou uma break art Boa para usar aqui Deixa eu ver Não É dano de trovão Essa aqui é dano penetrante Não vai dar dano não Caramba Só dá misa Esse negócio Tá de brincadeira Comigo Ah Atacou de novo Filho da mãe Eu vou me curar De novo Aqui Não está tão ruim não Desgraça Vamos tacar magia Nesse merda Aqui agora Caramba Não está dando Não As magias Estão dando menos dano Que o ataque Da gente Thunderburst A mana dele Não acaba Era para a mana dele Acabar aqui Vamos lá Vamos se curar Que bonitinho Toma Cacete Ah Recarregou o MP É hora de bater Agora Na real Eu vou me curar Primeiro né Vou aproveitar Que ele não atacou Para me topar E para recuperar o MP Depois Safado Eu acho que o melhor Lugar para bater É o braço mesmo Cara Mano Para de errar Aê Morreu Não acredito Nisso Caramba Esse bicho Era mais fraco Do que o outro Lá das trevas Galera Caramba Isso foi muito fácil Foi mais fácil Do que aquele outro Lá das trevas Cara Que fez a gente Apanhar Que nem uma prostituta Grimório Que dá Thunderburst E mana Obrigado Caramba Cara Esse aqui Foi fraco Foi bem Fraco Uma gosma Como é que mata Isso Eu acho que é gelo Vamos ver Vamos vir aqui Deixa eu tirar o veneno Primeiro Porque eu estou com medo De apanhar Isso aqui Vamos ver Primeiro Se fogo Ah Pera aí Eu ganhei o Grimório Do Thunderburst Vamos ver Se dá dano Isso aqui Grimório De Fondry Ah Dá dano Pra cacete Se acertar Se acertar Deu miss Ai Filha da Preula Vamos vir aqui Aparentemente Esse inimigo Ele é É fraco Contra a magia Então Eu não me lembro De ter enfrentado Esse inimigo Talvez No começo Vamos usar Uma Break art De tanto trovão Aqui Toma Vai tomar De novo Tu acha que eu sou Trouxa O foda é errar Deu miss Puta merda Vamos lá Se você der Misa Eu vou ficar Muito puto Boa Matou Caramba Por um segundo Por um segundo Eu achei que eu fosse Apanhar Até morrer Dessa Gosma Essa 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 Gosa É fraca Aquela Outra Era forte Essa Dá dano De vento Aparentemente Ou é fraca Contra vento No caso Vamos salvar Aqui Galera Dá aquele Save Bolado Aqui Não remova A memory card Peraí Salva Aqui Portão Da floresta Vai Rapidinho O que seria Treat rule Sala de tratamento Acho que é isso Não é Vamos lá Por aqui Eu vou entrar topado Se não tiver Como matar o bicho Eu vou ter que Fazer diferente Vamos salvar aqui Tem alguma coisa aqui Opa Às vezes tem coisa secreta aqui Enterrada Tem não Não tem não Vamos lá Opa Uma porta abriu em algum lugar Caraca Só tem porco Deixa eu vir aqui Só tem porcão ali O que eu faço? Ele é forte Pra cacete Meu amigo Esse bicho não morre Vamos conjurar Um Prostase Aqui Pra dar mais dano Na Na porrada Eu não vou trocar de arma Porque não sei a fraqueza deles Talvez seja Blunt Ah eles são Beasts Agora já era Agora eles vão apanhar Toma Toma Morreu Esse aqui vai morrer também Ele é como se fosse Um manóide Né Ah É Ele apanha Bastante Esse aqui Vamos usar um Breakyard Aqui No estonjeiro Caramba 33% É muito pouco Cara Errei Filha da puta Sai daí Desce daí Filha da puta Vem cá Beleza Ele cascou ali O aumento De dano Eu vou me curar E vou tacar De novo Olha a parada ali Vamos lá Caramba Não dá É 33% Cara Não erra não Errou de novo Vamos lá Morreu Desgraçado Uma porta Abriu em algum lugar Deve ter sido Pra cá Caramba Olha isso Que a gente Do nada Meu É bicho Tchau Ah não Lightning Bolt Não Do nada Cara Caralho Peraí Cara Tá de sacanagem Comigo Do nada Os bichos voador Ali Com umas gárbulas Um baú Cura de novo Eu vou entrar ali Eu vou matar Eu quero ver o que tem ali Vai que fecha A porta Sei lá Se fechar E eu não puder pegar de novo Vai ficar muito puto Vamos voltar Ele me deu Lightning Bolt E me deu Fire Bolt Então ele deve ser fraco Contra Soil Né Talvez Vamos lá Deve ser fraco Contra Terra Vamos lá Porradaria Vai estancar Vai estancar Voltar Opa Esse aqui Não apanha Poison mist É um filho da puta Eu não vou matar O do baú Eu vou ignorar Esse aqui Voador Eu vou bater Ou não Meu amigo Tá atacando tudo Tudo Tira Tira a paralisia Tira tudo Do boneco Aqui Vamos lá Meu Cara Não é possível Que dificuldade De acertar um bicho Desse cara Na moral Parco Sentindo só Vamos lá Se acertar Mata Eu acho Morreu Não morreu O jogo Fala que acerta Cara Eu sei Que a chance De acertar É pequena Porque ele tá Lá na puta Que o pariu No jogo Fala que acerta Cara Eu vou ignorar Esse merda Que eu vou embora Quer saber Tchau Tá fechado Alguém tem a chave É um deles Aqui Cara Porra Vamos Vamos curar Aqui Deixa eu ver Caraca Para de errar Cara Qual que é a melhor arma Para matar Esplodido Aqui Cara Ele só corre Não é crossbow Não tem crossbow Aqui Deixa eu ver Eu não tenho Deixa eu ver Se a Marreta Dá um dano Bom Não que isso aqui Tivesse ruim Mas vamos lá Sócere Eu vou usar Eu vou usar É um nível É um nível De fia da putice Gigantesco Vamos lá Lança A lança Acerta Mas não dá dano Toma Não vou acertar É impossível Deixa eu me curar Aqui A lança Parece que ela Pega de mais de longe Mas não muda nada Por causa do risk Vamos lá Toma Vim aqui Reduzir o risk Aqui Embaixo Eu consigo acertar A lança Tá servindo Pra alguma coisa Esse daqui Eu consigo matar Esse daqui Morre pra lança Aquele outro ali Eu já não sei Filho da mãe Cara Ainda bem que eu tenho Essa arma guardada Aqui Cara Eu preciso de outra lança Agora Essa lança é fraca Ah Tem um miss Palhaçada Vamos lá Defende Eu espero que dê tempo De chegar Seja lá Onde O jogo Me pede Ah Spirit Sand Esse bicho É demônio Cara Eu vi isso Vou coringar Aqui Vamos lá Revida Morreu Caramba Não tem chave Não tem chave Em lugar nenhum Que merda Perdi Meu tempo Eu pensei Que o bicho Fosse dropar Alguma coisa Ali Droppou Nada Vamos curar Veneno Aqui Caraca Cara O bicho Não droppou Absolutamente Nada Pra gente Vou ter que trocar De arma Agora Talvez Talvez Essa arma Não vá Prestar Não Vamos usar A katana Aqui Ah Vai Cara Na moral Perdi um tempo Ferrado Aqui Que isso Cara Boa Gosma Morreu Morreu Aqui Também Acabou Um painel De cura Vamos ver Se não tem armadilha Aqui Eu vou usar Um olho De argon Aqui Se o jogo Deu É porque Pode ter Armadilha Aqui Tem Armadilha De fogo Caramba Deixa eu ver Edge Air Human Human Olha Toma 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 Vou tocar Magia Aqui Morreu Será que Algum Deles Dropa A chave Olha A arma Esse aqui É mago Tira Tira O risco Daqui Maluco Maluco Vê se dropa Alguma coisa aí, porco Ah, não dropou nada, velho Nada, 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 nada Ah, vamos buffar aqui Ah Eu tenho uma Ligeira impressão de que Prostase é a única coisa que presta Caralho Tem três caminhos Pra onde que eu vou aqui? Eu acho que é pra onde tem Os inimigos, muito provavelmente Provável que o caminho seja guiado Por onde o inimigo tá É impressionante como erra Com 70%, né? Morreu Vamos ver aqui Deixa eu ver Ah, oito no corpo Toma Barboot Tô catando uns itens bons aqui Tá valendo a pena o farm Com os porquinhos camaradas Aqui Toma Vamos lá Break art Então vai dar Ah, vai errar 29% Acertou Ainda paralisou Cacete Ah lá Me tirou um buff Sapado Morreu Ah, vamos vir aqui Meu É um tal de damis, cara Que eu não tô Tancando, não Eu tô Eu tô com o equipment down Por causa do debuff do bicho ali Vou ter que buffar o equipment up Vamos lá Prostasia Vai tacar veneno de novo Eu não vou lutar não, cara Sai 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 Porrada Morre Vai tomar de volta aí, porco Deixa eu ver Spirit Surge Cara Tem mais dois ali, cara Eu só tenho um minuto Pra achar o caminho Eruption Caralho Uma trap Eu vou ter que fazer um puzzle É isso Tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem comigo, né Jogo Ah, tá Ah, tá Ah, porra Alguém aqui Ah Consegui Aí Agora Vem direto pra cá Não consegui O que que tá acontecendo? Tem um lado que parece que não vai, ó Ó Ó Consegui aqui Deixa eu ver aqui Agora foi Que negócio estranho, cara Acabou Dezessete segundos, galera Eles não deixam passar, cara Sai, porco Filha da puta Nove segundos Morri Vai fechar alguma porta Em algum lugar Eu vou prender aqui Aqui tem o que? Eu nem sei o que tem nessa porta Eu só Entrei morrendo já Não há nada aqui Ah, vou ter que ir embora Eu não vou conseguir Ah Eu vou morrer Provavelmente Deixa eu ver Meu amigo Sai daqui, cara Sai dessa sala, cara Eu vou morrer Morri Ah Olha, cara Impressionante, galera Ah Eu já sei o caminho E eu vejo vocês do lado certo Beleza? Eu já sei o caminho Eu já sei Eu não vou mais perder tempo Naquela sala com os morcegos Eu não vou mais perder tempo Com aquele baú lá Caraca Que negócio estressante, velho Vejo vocês no lugar certo Aê Tecnicamente eu tenho mais tempo Do que eu tinha da última vez E eu digo tecnicamente Porque eu não sei o que vai acontecer Se eu vou apanhar Se eu vou ficar preso Então vamos vir pra esse lado aqui Vamos vir pra esse lado aqui Que é um lado diferente do outro Que a gente tinha ido Vamos ver o que tem aqui Beleza, mata Mais um maguinho Cara, esses maguinhos Eu acho que vale a pena matar Porque eles devem dropar algo útil, né Caramba Consegui dar um dano bom, hein Roupa de mago Eu acho que eu não tinha essa roupa Ah, eu não dropei as outras espadas E armas que eu dropei da última vez não, galera Eu dei uma Uma Pequena farmadinha E não droppou quase nada Ah, eu vou embora daqui Eu não vou ficar caçando baú nessa sala aqui É cilada ficar lutando contra esses bichos aqui Esses morcegos são muito ignorantes É perda de tempo ficar lutando contra eles Aí depois você vai no baú Não tem chave Se foda, eu vou embora Eu lutaria com esses bichos aí Se eu tivesse vantagem Mas agora já era Depois eu volto aqui E eu vejo o que tem pra fazer aqui Ah, de novo nós estamos aqui Na Na parada de pular Ah Ah Eu vou bufar aqui pro Ostasia Pra gente não precisar bufar do outro lado Vamos rápido Ah lá, o cara bateu no outro Ah lá Bateu no outro Tchau Tchau Aqui tem uma trap Se eu não me engano Volta pra cá A gosminha Maldita Ah Nojento Essa daqui é a pior Caramba Não tem como matar esse bicho Sem Vou ter que bater Cadê? Eu preciso me tirar O veneninho Eu não vou gastar mana aqui Eu acho que na próxima porta Vai ter mais uma gosma E foi lá que eu morri Não foi? Ah lá Um painel de cura Eu não sabia que tinha um painel de cura aqui Ah, não foi Não foi aqui Não foi aqui que eu morri Não, eu morri no outro Aqui tem Aqui tem bicho Caramba Caramba, aqui é diferente Pera aí Foi ali que eu morri sim Agora que eu tô me lembrando Foi ali que eu morri sim Foi daquele lado lá Será que vale a pena? Vamos ver Acho que vale a pena Acho que vale a pena Encher a mana Eu vou bater Ah lá, o bicho Se bufou com Heracles Ferrou Não vou lutar não, cara Não consigo passar Aê Ah, cara Tá de sacanagem comigo Ah, porra Toda hora ele se bufa Não acabou ainda Esse lugar aqui, cara Esse lugar maldito Vem Vem O negócio não vem aqui Chefão? Não, 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 não Malone Chefão, galera Caramba Eu não tô acreditando nisso Ah, ainda tem um chefão Aqui, cara Um fantasma ainda Contra o que Que ele é fraco Deu minza Ah Ah, ele é do A Ele é do A Ah Ah, ele é da terra Porra Tô viajando Se eu morrer desse bicho Olha isso, cara Tá de sacanagem comigo, né Babaca Olha o dano Que ele deu em mim, cara Cura 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 Agora vamos vir aqui Rapidão Ah Tem que usar um negócio De Fusion Pra matar ele É o Lumped Fusion Agora sim Eu vou dar dano nele Caraca, velho Um porcão da terra Agora sim Quase que eu morri, cara Vamos segurar aqui Vinte e cinco segundos Morreu Morreu Caramba, cara Virou a pedra Jogou Cara, dois chefões seguidos O jogo tacou dois chefões Pra gente matar Inteligência mais um Grimora de Gaia E o tempo E o tempo E o tempo não acabou E o tempo não acabou não, né Ainda tem tempo aqui Meu amigo Ainda tem tempo Sai 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 Ashley conseguiu Caramba, conseguiu passar Você tá maluco, cara Olha o tanto que Olha a dificuldade que foi isso aqui, cara Vamos achar um lugar Pra lamber as feridas Dois chefões seguidos, cara Eu nem consegui farmar baú Nem nada Se eu voltar Tá fechado, não abre por aqui Ah Aí fudeu, aí fudeu Ah, veneno de novo Esse bicho é voador, né Agora fudeu, eu não sei se esse bicho é voador Se ele é o que Ali tem um lagarto Ali tem um lagarto Vamos bater aqui Já tá descendo o lagarto ali Mata Sander Toma Caralho, bicho Não morreu, não Ele pulou lá pra cima Não, não é possível, cara Paralisia Que legal, paralisia Que legal, paralisia Dá pra acertar isso aqui? Cara, esse bicho é o bicho mais forte Que tem aqui esse Que tem aqui esse Monseguinho Vamos tentar acertar ele É óbvio que é da Miss, né Ah Eu não sei se esse jogo Ele tem um balanceamento decente, não Pensando bem assim Fico pensando Cara, o que que tá acontecendo? O que que eu não acerto Nenhum ataque? 30% 56% Eu tô errando E eu não tenho como tirar paralisia, não Eu acho que eu não tenho nenhum item que tira paralisia, não Deixa eu ver Deixa eu usar um negócio de Gaia Não tem como usar Ah, eu tenho sim Yggdrasil Tears Porra, eu sou burro Vamos lá Beleza? Cacete Meu amigo Cacete, véi Para de errar, doido Vamos lá Correu Desgraçado Agora tem Tem que subir ali, né Vamos vir aqui Vamos tirar o Risk Matar o último deles ali Oh não Tirei arma sem querer Morreu Filho do Mapu Vamos curar aqui agora Beleza, consegui Trap Clear Uma armadilha que limpa todos os buffs, né É isso? Eu acho que ela faz isso A Trap Clear Dá pra vir pra cá? Não, tá trancada Não dá pra ir por esse lado Ah, pra cá Não dá pra fazer nada Ué, o que que tem aqui? Ah, tem uma pedra ali, ó É mó fácil O que que é essa porra? Essa pedra aqui Ah, cacete E pra cá, pra cima Tem como vir Será que eu tenho que quebrar As coisas aqui? Eu acho que eu tenho que quebrar as coisas aqui em cima Deixa eu ver aqui, ó Magic Warlock Spirit Deixa eu ver Explosion Não tem como Não tem como Explir a caixa, não? Eu tô sem um crossbow, cara Não é possível Tem um item que aumenta a altura do pulo, não tem? Deixa eu ver Ahn, aqui Fairy Wing Vamos lá Tomara que seja Não Esse item não me ajudou em absolutamente nada E a porta fechou O que eu vou fazer aqui? Ahn, caralho Eu acho que eu vou correr pra lá e pular ali Vamos ver Pra cá não vai, pra cá não vai 3, 2, 1 e vai Ahn, agarrou na parede Será que é isso? Não é possível Que seja uma coisa tão absurda quanto essa Ahn Caraca, era isso? Porra, jogo troll Não, quebra aqui Agora tem que vir ou pra cá ou pra cá Vamos salvar aqui Eu queria tanto ter farmado Procurado as coisas aqui Mas agora já era aqui, ó Só depois, quando eu estiver voltando Eu vou dar uma olhada ali Apesar de uma chave de ferro Iron Key Ok Então é só aqui Outro Outro Maluco Tô fudido Vamos vir aqui Que é isso, cara? Thunderbird Dragão de trovão Tá bom, vem aqui Soil Fusion Caramba Ele apanha Vamos lá Cura Cabeça Cabeça É o melhor lugar 50% de chance Ataque de cauda Não deu nem pra defender É um dos poucos ataques que eu não sei defender do jogo É o ataque de cauda Porque Eu não sei se é na hora que ele levanta Ou na hora que ele faz um pá Nunca é a hora certa Vamos lá Breakyard Thunder Vamos ver Vamos furar o pescoço dele 46 de dano Toma Vamos furar o pescoço Caramba, de novo, cara De novo eu tentei, mas eu fui muito lento Esse dragão é igual a todos os outros Então eu tô mais tranquilo que seja um dragão Meu problema são aqueles diabos Aqueles elementais lá, aquilo ali é um problema pra mim Se vier o elemental de trevas Eu tô fodido, se eu não tenho luz Como é que eu mato ele? Fork E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trovão não dá dano, obviamente Mas Sander dá bastante, né? Onde é que tem mais chance? É só perna, né? Vou tentar a cabeça Mesmo que seja 50%, vale mais a pena Miss, caralho Vamos ver Vamos ver Break art Sander de novo na cabeça Se eu errar Boa, deu Deu Toma Boa Acertar o combo É sempre melhor Acertar o combo é sempre melhor É sempre mais dano Se a gente der 3 ou 2 ataques Vamos lá 54, toma Morreu Não morreu Pira de uma égua Só da Miss, eu não vou ficar usando o Risk aqui Não precisa A gente tá tranquilo Filho da mãe Ataque com a cauda Ah, não Consegui Consegui É quando ele dá A virada Foi fácil Consegui Agora eu só preciso acertar o Counter correto, né? Esse que eu usei pra resistir Não é tão bom, não É bom o que dá Revide Esses ataques Chefão aí É bom Revidar Vamos lá 46% Será que é certo? Toma Essa é a melhor skill pra matar dragão, cara Na moral Vamos usar um Vera Root Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais um Break Pronto 67% vai pegar Pum Toma Morreu Caralho Matamos o dragão, cara Ai, cara Tô ficando esperto em matar dragão Qual chave a gente vai pegar? Uma sigil Um grimório E o elixir da rainha Nenhuma chave Oh, aí está você Quer dizer, aonde está você? Alguém falou comigo Você está vivo, agente Riot? Merlose? Merlose? Aonde você está? Caramba Que misterioso A Merlose era parceira dele, né? Ela está viva ainda Caramba Caramba Eu consigo ver ela Droga Mais um daqueles sigios Não vamos conseguir passar por aqui Não tema A porta vai aguentar Ah lá, o cara Eu prefiro deixar um guardião Para ajudar com os sigios Mas Eu fiz esse aqui Particularmente forte Então você pode evocar As criaturas das trevas Assim como Sidney Vamos Temos que ir para a grande catedral Quem é essa criança aí Ele pretende morrer É aquele garoto O filho do Duke Nosso convidado honrado Ele é tímido Ele não falou nada Ele parece Bem apegado a você Sim, ele sabe quem eu sou Quer dizer, ele não sabe quem eu sou Por que o Muir Camp Roubou A mansão do Duke Responda-me Por que eu deveria Nós voltamos As bandeiras Contra o Duke Caramba Que Que isso O que está acontecendo Ele tentou Selar O nosso Wellspring Depois de duas décadas Ele pensou Em selar O nosso Wellspring Você O Duke Está mortalmente doente Ele teme que Vai pagar Pelos pecados Que ele cometeu Nessa vida Lá na próxima Então ele busca Enterrar a cidade Para buscar Salvação Ah O Duke é mau E você está aqui Para tirar a cidade Das mãos do Duke Não é Você é uma Vidente Que bruxaria é essa Ela está lendo A mente dele Por que Por que você pegou A mansão Você vai responder Ah lá Ela está usando O poder dela É muito foda Para herdar a cidade Você tem que ter A chave Só o O que carrega a chave Pode receber o poder Do grande grimório A chave O que carrega a chave O portador da chave O Duke logo vai morrer E se ele morrer Sem um sucessor Tudo está perdido O Duke Acha que pode Destruir A linhagem sanguínea De Müllerkamp Mas isso não vai ser Permitido Nunca Ele vai Assumir o legado Sidney é Não faça mais isso Comigo Vamos logo Isso Esse é o meu poder Então pelo que parece Eu não entendi O que ele quis dizer Pelo que parece Como posso Ver por locais distantes Então o talento Do que enxerga Os corações Floresceu em você Talento Todos possuímos Energia inquisidora Mas É uma energia negativa Uma energia Que não deveria existir E ainda assim Ela existe E ela desperta Um poder Dormente As trevas Sim Alguma coisa assim E Sidney Ele é o mais forte Pelo que eu sei Através das trevas Ele enxerga O passado das pessoas Ele consegue até mesmo Empurrar a vontade Dele nos outros Ele pode ter o poder Para além Da visão dele Quer dizer Para além Do que ele consegue Enxergar Isso é triste Por que Mesmo que ele possa Ver o passado E enxergar a verdade Como vamos saber Se o que ele fala É verdade Se ele consegue Fazer com que os outros Acreditem em qualquer coisa Como dizer Como dizer se o que ele fala É verdade Ou mentira Por que duvidar dele Todo mundo mente Sendo feiticeiros Ou não Ou pessoas corruptas Ou clérigos Todos mentem E nós acreditamos Estou errado Ele não mentiria Para mim O grande Grimório O que você Vai fazer Com ele Tudo bem Vamos acabar Com isso Mas Sidney Esconde alguma coisa De você Hardin Eu vou Trazer a corda Caramba Mano Ela ferrou com ele Cara Esse poder dela É foda Que legal Que jogo foda O poder De marcar A vontade De alguém A outro Sidney O verdadeiro passado Do Sidney E se for uma mentira É O Sidney Pode estar mentindo Para todo mundo Não é Faria total sentido Com o poder dele Talvez o Sidney Esteja sendo enganado Será que o Sidney Não está sendo enganado Por seja lá quem for Que ele pode estar Se comunicando No passado Ou não We don't know Não tem muito O que fazer aqui Vamos para o seguinte Galera Eu vou salvar E a gente vai encerrar Por aqui No próximo episódio A gente vai estar voltando Com a exploração Dessa região aqui Eu me esqueci Que tinha que salvar Aqui maluco Ei lagarto Aqui Bom vamos lá Data Data Eu apanhei hein galera Eu apanhei muito Nesse episódio hein Cara Como eu apanhei Nesse episódio Cara Por causa do timer Por causa dos inimigos Por causa dos chefões Mas foi uma aventura boa Foi uma boa aventura Fizemos 7% aqui Fui Fizemos 7% aqui 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 Obrigado.